o cheiro de sopa boa noite e você tem que ver com isso cheirinho de sopa misericórdia vai doar para o povo é o que você tá sonhando que você comprou né meu amor que você nem sabia que ia a gente tá faltando mais coisa eu fico pensando na vida assim sabe que eu eu gastei o dinheiro mas eu gastei bem gasto viu ser o que Péu é tudo para o meu tibinho vc gastou o que Péu a gente acaba de agora esses 4 mil reais e parabéns os ganhadores está tudo certinho, tudo feito com honestidade o vídeo está salvo aqui, deixa o vídeo salvo como sempre, já estamos entrando em contato aqui para transferir o dinheiro para a galera, os ganhadores muito obrigado quem participou e vai ter um próximo sorteio então não deixe de participar porque gente você não custa nada, você não gasta nada para participar é gratuito, você faz comentar e segue os patrocinadores e tem chance de ganhar esse dinheiro então vai ter próximo sorteio, então você vai participar que você pode ter chance de ganhar, parabéns para os vencedores e o vídeo está salvo aqui quem quiser ver tudo certinho, que não tem fraud, não tem erro, tudo feito certinho esse sorteio então não tem como ter mentirada besta nenhuma, então vou deixar o vídeo até aqui para vocês verem no último aqui e tal foi ao vivo para todo mundo ver aí e tamo junto tá, e logo logo quando fizer o pix aqui vou postar aqui para vocês a transferência para os ganhadores controle a sua boca para não amanhecer com a boca cheia de formiga cedo quem fala demais morre, cale a boca que é isso comigo é sem sim para minha irmã, comigo é sem sim tem mim tchau meu amigo nada, tem que ouvir boca de ca... meu coração eu tive que chamar duas pessoas para me ajudar hoje eu levei o carro aí para dar um grauzinho tive que chamar duas pessoas para poder controlar acompanhar a sua luz a mãe eu trajo ele de novo amanhã? porcos falaram comem ele está rebotado hoje ele está rebotando também para de falar demais para eu não meter o broco na boca leva ele para ele leva ele para ele eu estou comendo eu tive que postar um TBT aqui de um vídeo de Gabriel aquele dia que você foi levar ele para para a casa dele que estava cheio de ódio eu vim nesse dia ele estava cheio de ódio mas o que é que rolou? a pessoa falou mal dele sem conhecer ele ele se revoltou mas não vem que foi só o TBT o TBT você está com medo dele? acaba por ele ver aí ele está morando aqui com a gente no Colomínio aqui no Colomínio? é ele só para dar uma forcinha eu consigo fazer aqui sozinho consegue? agora você é um multiuso para tudo dar vou precisar de você também para levar Gabriel segunda-feira ali não ele está morando aqui você vai crescer de mim para quem? porque você tem uma tensão maior não ele te ama ele ama você grande poderoso é porque ele confunde você e acerola vocês se parecem demais parecem pai e filho é sério peraí 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 pai e filho peraí